Amém Ai meu Deus, me deforça e salvo 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 Agentei, com vitória eu vou em dor Agentei, não por esse mundo de Deus Agentei, mas amanhã mede ação Agentei, mas amanhã mede ação Agentei, eu tenho bem, não sei qual sou eu Agentei, eu tenho paparosa vó de or Agentei, eu tenho esse mundo de Deus Agentei, eu tenho tudo mundo de Deus é grande Agentei, eu tenho arabinho rú ação O meu Deus é o corpo, sou meu pergunto Eu sou o mundo sem Deus ganhar Eu vencer na paisagem Eu vou rezar, sou pai a salvar Ai meu Deus, eu tô pra você limitar Ai meu Deus